Fala galera, beleza galera, eu tô fazendo mais um vídeo aqui que eu vou falar tudo porque eu não tô mais gostando do vídeo Galera, eu tinha perdido a minha conta, foi lá, eu disse, ah não velho, eu perdi a minha conta, o que eu vou fazer? Ah, sei lá, e eu pensei, eu vou criar uma conta e vou gemar, eu metei, eu mexei criando a minha conta, eu volumí ela, deixei ela mais bonita Fui lá, juntei fragmentos e comprei o clube Fala galera, minha primeira nossa foi essa, eu ainda tenho né, eu tenho mais uma Mas eu vim, ó Eu vou adicionar o dinheiro, só que a galera mudou tudo, agora eu não sei de novo pra adicionar Mudou tudo Galera, eu vou jogar contra squad Aí galera, vamos jogar E agora, aí, não é que eu fui apertar, mano Agora é que eu fui, nossa, que drama todo pro jogo do Free Fire Spice Eu vou apertar em cancelar, mas o negócio já vai Opa Acho que eu vou falar isso aí Bom galera, tem um, tem uma pessoa ali que tava, que eu analisei tudo Ele, ele, ele coisou meu canal, ele, sabe o que ele fez? Ele, ele odiou meu canal Ele disse que meu canal é um lixo, não sei o que, não sei o que Ele, né, já é um lixo, não sei o que ele fez? Não sei o que ele fez, não sei o que ele fez, mas não sei o que ele fez. Tá travando muito, eita a zona ruim, eita a zona ruim, eita a zona ruim, o gás tá vindo, eu não matei nenhum até agora, tô travando, já não dei nem pelo menos um tiro, meu caralho, eu vou desligar esse microfone aqui, pra não ficar falando, toda hora interrompendo o vídeo, galera, quem é fã de Nobru aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e eu quero que vocês ajudem meu canal, o meu sonho é comprar um iPhone, por isso, eu tô continuando de dinheiro, desde que eu descobri que no YouTube, dá pra comprar dinheiro aí, vai ser fácil, e eu desbloqueio, tá, só que, meio que vocês não querem se inscrever, Pô, velho, esse cara é papatio, papatio, toma, foi o chá porque tu quis, agora eu não vou ajudar mesmo, eu não vou ajudar porque papou meu filho, mas o copo derrubou o meu escado todo, tá doente, matando meu amigo, fia da égua, não vai dar pra eu ajudar não, fia da égua, matando meu amigo, cadê o fia da égua que te matou, opa, vem pra cá, eu não vou ir pra dentro da zona não, só se eu vim aqui te ajudar, eu aqui não tô querendo morrer não, eu não quero morrer aqui não, ó, achei que era um cara, mano, se isso dá a merda que a menina me deu, só tem um pelo menos, só nessa parte que eu matei um, não sei, não tem um que pode até que é massa, um pradorzinho que ela é que gosta, se eu estivesse jogando já dá pra ele, vida de jogar que faz, e aí menina, sei lá, os caras ficam tudo lá ruxando, camperando o negócio lá, os caras gostam de ficar lá camperando, por isso que eu odeio isso, velho, o cara fica ali em cima, eu vou ruxar por aqui, pra não os caras conseguem DT1, ei, ei, não tem negócio de ajuda não, ah não, velho, vou ruxar, vou ruxar lá, vou ruxar lá, o problema é meu, eu tô, vou por aqui, ó, olha o fio do morro ali, ó, vai ficar parado, né, vai ficar parado, Epa, não tá parado não, velho, esse cara Opa, esses caras é papakio, velho, quem acha que esses caras é papakio? Comenta aí, hashtag papakio, porque esses caras são muitos idiotas, mano, esses caras é papaduquio, esses caras é papakio, mano, não dá pra jogar por causa disso, tem uns caras aí que é muito papakio, velho, no outro, no outro, no outro, Não, tá puxado quem tá gravando o vídeo, galera? Os caras pataram no rio, mano, papakio sim, pataram no rio Eu vou ruxadão extremo, e agora eu nem morri Vai um ruxadão aqui, pô, fazendo um papo o cara vai vir no chão, eu vou ficar logo de doido vai ajudar eu vou papar o desse cara que ele me papou o meu naquela hora galera ah não, velho tá vendo que esse cara papatiu agora eu quero que ele se dente pra ele sai, 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 sai eu vou matar esse cara ai, filha de uma regra eu vou matar o cara eu quero que ele deite ele vai ver o dele deite deite, tome mereceu mereceu quem mandou pra papar eu quero que ele é bui é bui o que ele é bui ae, o que ele vai pegar ae, o que ele vai pegar Ilha de treinamento Depois eu já ganhei um permuda Que eu não tô muito bom na lancheada não, galera Eu sei, eu não tô muito bom na lancheada Na lancheada não, galera Agora vai ter vídeo todo dia, galera Aê, vai ter vídeo todo dia Opa, deixa eu só tirar aqui Gente, eu vou mostrar aqui Esse aqui do meu amigo, como ele é pró-candão Adicionem ele Porque ele é um É bom, peraí Descrevi o nome dele Opa, galera Calma, vocês não vão ver agora Calma, vocês não vão ver agora Vocês vão ver só quando eu coisar, né? Só quando eu chamar ele Não deu pra pesquisar, mas tá aqui Tá aqui ele Agora eu vou tirar a print Vou tirar a print dele Pronto, galera Não gosto? Vou botar esse print na thumbnail Pode ser? Pode ser, galera Tá bom, pode ser Olha, esse aqui é meu amigo também Aqui também é o Alok Eu também sou o Alok Vocês já perceberam Por causa do meu rosto No começo do vídeo E tô bem Na fotinha lá do CD Lá do que eu tava jogando Então, galera Agora vamos jogar Que linha de treino Opa Ih, eu botei do sim Querer querendo Eu nem apertei no negócio de começar Já começou, galera Esses bugs da Garena Ela tá botando, galera Ela tá botando A Garena tá botando Muitos bugs Bug, bug Banda de bug Bug, bug E galera Eu tô com a Katana pelona Porque eu gemei minha conta Eu comprei Eu comprei o Alok Comprei uma calça pra ele Só que Eu não tô me ensino, galera Porque eu já tô mais apaixonado Pela minha filha aqui do clube Eu não quero usar meu Alok agora Senão eu vou gastar ele Porque tem gente que já é Encioso já Já testa o Alok Agora eu vou Quando eu ganhar o cartão nível 8 Vai lançar o meu próximo vídeo Testando o Alok No nível máximo No nível máximo Uma galera Isso No nível máximo No nível Eu, 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 eu No nível Máximo Eu vou botar tudo aqui que eu quero Mira térmica até que é boa O meu primo Ele, ele fala que ele não gosta da mira térmica Porque a mira 4x é melhor Além da mira 4x é boa A mira 3x é melhor ainda Sabe por que, galera? Porque vai que os caras jogam isso daqui Joga isso daqui Aí a Alok Aí a Alok fala Joga isso daqui Que eu toquei Granada camufada Então, ele vai achar que Ele mesmo O cara é rápido Porque o, o pontinho Fica vermelho Mas ele não toma dano Não aparece lá quanto dano tomou Então a mira térmica é melhor Né, galera? A mira térmica é melhor Porque o negócio aparece laranja Quer dizer que é falsa, galera Agora, agora vamos aqui pegar o que interessa Eita, prela Deu lag no meu aqui Eu já tô acostumado já pegando isso Eu não gosto mais de pegar E botou isso daqui, velho Ou foi o, quem foi o, quem foi o, quem foi o idiota e botou isso daqui Rapaz, esses caras Não é que esses caras é idiota? Eu já tô de capa, mano Eu já percebi agora Uh, tá travando muito Vai ser ruim pra matar esse cara Olha, tá vendo? Não dá pra matar assim travando Falou que não trava muito E vai morrer até um bote E vai morrer pra um bote Uh, bugou Uh, que galera Galera, velho Não dá bugado Não vai matar não Agora ficou parado, velho Que ruim é que isso acontece É que quando eu começo a jogar, velho E olha na ranqueada, velho Grava, por favor Não sabe onde tá no nome, moleque Não tá fazendo pelo nome, velho Morri Claro Vou desgagar e não dá pra jogar assim Só dá pra jogar quando eu não tô gravando vídeo Porque ele tá travando muito Não Não tá ali em cima do idiota Ah não, velho É só pegada Galera, esse vídeo vai terminar por aqui Porque o vídeo já tô vendo que tá ficando muito alto Então, tchau